E nessa sexta acordamos como? Acordamos com a notícia da revelação do easter egg da próxima unidade de S Então nesse vídeo vamos deslendar e tentar decifrar quem será o próximo personagem de S que vai chegar pra gente Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenksang Seiya Awake, então bora lá Saiu aqui o vídeo revelação, deixa eu apresentar aqui pra vocês o vídeo E daí depois de apresentar o vídeo eu vou comentar com vocês sobre quem que a galera tá mais comentando aqui também, tá? Então bem rapidinho né, pra variar E o que que conseguimos identificar aqui nesse videozinho? Que a voz é masculina Identificamos umas bolhas d'água que está subindo aqui Que tem uma espécie de, aqui parece que é o braço E aqui a asa, ou seja, vai ser um personagem que vai ter asas também Não há asas tão extravagantes igual o El, um cavaleiro divino Então eu já cortaria aí os cavaleiros divinos que tá faltando Arashiki, o Shaka e o MDM Embora as asas desses três personagens vão ser asas bem pontuais, excêntricas Podemos dizer assim, de acordo com a arte conceitual do trio também Temos o Corvinho aqui, meu aleatório normalmente tá aqui E eu fico pensando, habilidade de água, nós não temos nenhum personagem De habilidade de água Que não fosse aí o Sukiô de Tatsu Que é traduzido como Sukiô de Garuda Porque esse sim é o personagem que trabalharia com água né Olha só, tem até na apresentação dele Uma espécie de água E eles alteraram isso, infelizmente né Porque meio que na obra canônica O Sukiô de Tatsu, que não é Garuda Ele não luta, só é citado que ele já usou a armadura de Tatsu Porém, agora vendo essa parte Eu acredito que eles poderão trazer aqui O Sukiô de Garuda mesmo Vai ser dois Sukiôs de Garuda Ou eles vão alterar o nome também Igual alteraram com a Yuzu Hiha e Kaede também Eles poderão trazer a sua versão agora de Spectrum Inclusive, aqui nas suas habilidades né A gente vê aqui no Sanseya Fandom Fala que aqui, como juiz do inferno Possui controle avançado de costas e capacidade desse frigorps Na velocidade da luz, nada de mais E sua antiga armadura de prata Que é a de taça que a gente tem no game Também tinha a habilidade de curar aqueles que bebiam do seu conteúdo Será que eles vão trazer a mecânica do Sukiô de Tatsu Agora para o Sukiô de Garuda Fica confuso eu falar Quando eu falo Sukiô de taça É o Sukiô que a gente tá aqui no game Que é esse Sukiô Então ele é o personagem que eu acho que é mais provável Devido também, por causa das suas asas Que as asas dele são umas asas mais pra cima Mais ou menos a vibe do Ayakus aqui também Que a armadura dele, querendo ou não É a armadura do Ayakus Praticamente, espero que ele venha sem o Elmo Para dar aquela diferenciada Que ele sem o Elmo fica bem bacana E vocês podem ver que a asa é uma asa mais alta também Não é uma asa mais pra baixo Estou mostrando aqui novamente Para vocês verem A asa não fica descendo aqui para o lado do Sayote Então é uma das grandes apostas aí Que eu vi que a galera tá comentando O que me incomoda um pouco é aquela vibe da água Que meio que eu não lembro de nenhuma personagem Que trabalha com água no momento E que seja masculino Mas se vocês se lembrarem Deixem nos comentários E um outro que a galera também chuta Que pode aparecer é o Toma Devido que o seu visual Lembra muito a... Como é que fala? Esse visual aqui da asa ser mais alta Tá vendo que a asa do Toma Também é uma asa bem pequena Como a gente pode ver aqui E é um personagem também Ambos são do Next Dimension Então em questão de poderes e tal O Toma não tem muito a ver com aquelas bolhas de água e tal Ele trabalha mais com telecineses Se eu não me engano Mas o visual também Parece ser bastante aí o do Toma Temos Finquinha aqui, né Que a gente vê aqui no seu bracelete Que sai aqui também Do seu bracelete Essas são as duas maiores apostas Que eu vi os jogadores Comentarem aí nos grupos No Face que eu participo também E pra falar entre um e o outro Ó, aqui eu já dou essa cantada aqui Há muito tempo Eu sou muito mais fã do Toma Principalmente pela paleta de cores Diferenciada aí também E vamos ver um cavaleiro, né Divino Ele chama Armadura de Glória Se não me engano Esqueci como é que chama aqui As Armaduras de Santo De Anjo, né Angelicais Mas é um armadura que me chama Bastante a atenção E eu queria ver o visual também Do Toma agora Numa animação, né Feita aí pela Tencent também Não tem muito o que esperar Assim dos personagens, né O último que vamos receber A Exclamação de Sapuri Trabalha aí com controle E dano também Temos muito tempo Que não recebemos o curandeiro Que aí a gente pode tentar Puxar pra um Sukiô De Garuda E ele vir na vibe De curandeiro também, né Então é um bom tempo Porque a gente não recebe aí Personagens que trabalham aí Com cura Ele poderia trazer Essa mecânica de cura aí Pra gente Mas é isso, galera Esse aqui, ó O Sukiô de Garuda aqui, ó Pode ser, talvez Uma versão mais Mais parecida Com o que a gente pode Receber do game Vamos ver se eu acho aqui Alguma Imagem aqui do Toma Esse aqui é um Toma Acho que de Esse aqui é de bonequinho, né Aqui é um Toma de videogame Se eu não me engano Tá bem feinha Essa imagem aqui do Toma Mas, enfim Essa posição dele de luta também Eles poderiam mudar aí Na nossa play Mas é um personagem Que eu não vejo ele Sendo um curandeiro também Lembrando que esse Toma aqui, né Que é do filme Ele é um Toma diferente, tá O do filme Eles não estão Adaptando pra gente, não Eles estão fazendo A versão do Next Mencil aí Igual fizeram com Artemis Que a gente recebeu Pela Artemis Mas, assim Até semana que vem Vai ser revelada aí A próxima unidade Essa pra gente Chegando aí As informações Eu trago aqui pra vocês também Pra gente comentar E esperar também O que vai ser Desse novo personagem Mas, comenta aí Entre Sukiô E Toma Quais dos dois Vocês gostariam E se você acha Que vai ser uma outra unidade Também Deixe aí nos comentários Eu gostaria muito Que saber Qual que vai ser O seu comentário Sobre Especulações De uma unidade S Que, né Eu não peguei Nenhuma outra referência Aqui não, beleza E quais as suas expectativas Para a próxima unidade S Você gostaria Que fosse mais um atacante Pra variar, né 90% dos jogadores Querem que todas As unidades S Novas Sejam atacantes Ou você gostaria Que eles trouxessem Outros tipos de mecânica Comentei Quais são os tipos de mecânica Que tá faltando aqui No game Que vocês adorariam, né Vocês estão ligados Que eu chuto essa bola aí Do seja Há muito tempo De ele cancelar passiva Que até hoje Não temos nenhum personagem Que cancela passiva, né Não que eu tenha expectativa Que o Toma E o Sukiô De Garuda Vai fazer isso também Mas gostaria De saber de vocês também Quais são as mecânicas Que está faltando aqui Que ainda A Tencent Não introduziu pra gente Deixa aí nos comentários Que eu gostaria muito De saber também Do que vocês gostariam De ver aqui Nas gameplays De PVP Aqui no nosso joguinho Beleza E é isso, né Então terminei Com as minhas 10 Não veio aí Mais um El Cid Infelizmente Quem não fez a troca Aí já pode trocar, né E aguardar aí A próxima rotação também Não esqueça Que hoje também É a final do Jamiel Então não esqueça De apostar No seu favorito também Que no caso É o que tem Maiores apostas Aqui pra mim Então é isso, galera Por enquanto Vou fechando o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Bom final de semana Pra todos vocês Valeu e fui Tchau 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 Tchau